Olha, mais uma vez quero falar pra você da Depilar, gente, a fotodepilação eficiente. Tá em dúvida? Por que eficiente? Por que não tem dor? Vamos falar agora pra você, a Marcela tá aqui do meu lado. Diga pra gente, qual que é a diferença do laser usado no mercado, Marcela? Certo, então a nossa ponteira já é diferente, Fabi, porque a gente não concentra mais energia, certo? Então há uma difração dessa energia e uma refrigeração dessa ponteira. Então a gente consegue fazer a aplicação sem lesar tua pele. Sem lesar, sem dor, esse é o diferencial, gente. E lembrando, eles atendem aqui tanto homens quanto mulheres, tá? E o preço é imperdível pra você vir agora mesmo. É R$55,00, independente da área, né, Marcela? Isso, costas, barba, meias pernas, tudo com o mesmo valor de R$55,00. Aproveita, homem e mulher, imagina você começar agora já o tratamento, gente, final do ano, você tá perfeita pra usar vestido, biquíni, não se preocupar mais. Tudo isso você confere nos telefones. Isso, a gente tá no Champanhar, no 3044-2104, aqui no Juvevê, no 3253-1212 e no Alto da Quinze, no 3049-1010. Gente, eles tão crescendo demais, são três lojas, agora tão vindo mais duas lojas, é pra você aproveitar muito, não é mesmo? A gente tá abrindo agora no UAU e também na Silva Jardim. Não perca tempo, é depilar, é pra você.